Uber Promo estará de volta? Motorista não tem um dia sequer de paz, meu irmão. Entra ano, sai ano, a gente pensa que as coisas vão melhorar e parece que as coisas só fazem piorar pro lado daquele trabalhador que trabalha ali 14, 15 horas atrás do volante. Mas a gente vem falar sobre essa notícia aqui, já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ajuda a nós! Será que o Uber Promo vai voltar, galera? Será que essa história que estão dizendo aí, isso aqui eu recebi de um inscrito do canal, que mandou para mim esse print aqui para vocês, falando o seguinte, horários de menor movimento. Uber Promo é uma nova forma de ganhar em horários de menor movimento. Com o Uber Promo, os valores são mais baixos e você recebe mais informações em todas as solicitações, podendo decidir se a viagem se vale a pena. Observação, em período de maior movimento, o Uber Promo não estará disponível para os usuários e você vai continuar recebendo pedido do UberX. Galera, preste bem atenção nessa chamada observação que a Uber fala para vocês, se for realmente vai chegar o Uber Promo. Dois pontos que eu tenho para falar para vocês aqui, galera. Primeiramente, o Uber Promo não é novidade, como a Uber está dizendo aqui. Essa novidade, nova forma de ganhar, não é novidade. O Uber Promo já veio, já foi testado pela Uber e, infelizmente, só quem acabou se prejudicando ainda mais com esse tal de Uber Promo aqui foi você, motorista de aplicativo. Outro ponto muito importante, em período de maior movimento, mentira, quando o Uber Promo chegou aqui em Fortaleza, 24 horas você podia pedir Uber Promo, 18 horas tinha Uber Promo, 19 horas tinha Uber Promo, 10 horas da noite Uber Promo, 2 da manhã Uber Promo, 4 da manhã, em qualquer horário do dia, estava lá disponível a ferramenta Uber Promo. Então, isso daqui, em períodos de maior movimento, vai ficar desabilitado, é mentira da Uber. Mas fica aqui a atenção para você, motorista de aplicativo, de não aderir a esse tipo de programa aqui, galera. Os valores do UberX, do Uber Comfort, do Uber Black, já estão altamente defasados. Tem corridas que você, motorista de aplicativo, tem que pagar para trabalhar. Imagine a Uber implantar uma categoria mais barata e você, motorista de aplicativo, concordar com ela, você fazer esse tipo de corrida aqui. A Uber poderia muito bem tirar da sua taxa, já que ela quer que o cliente dela pague menos, que ela tire da taxa dela. Ela cobra 50% de uma corrida, 40% de uma corrida, então o motorista não tem que pagar por essa conta, quem tem que pagar por essa conta é a Uber. E você, motorista, Uber Promo, já está ativo aí na sua cidade? Deixa aqui o seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu! Tchau, tchau!